O João Gomes falando ao vivo, ao vivo. Olha, a arma foi usada por Silvestre de Stallone, né? O cara é tão inteligente para umas coisas, né? Não deveria estar trabalhando para o exército, armeiro, para a polícia, né? Para a Rossi, para a CBC, para... Mas não, trabalha para o crime. Primeira vez preso, bem-vindo. Vai tocar um pianinho, né? A delegacia hoje. Vai deixar lá as digitais. Ser fotografado, uma régua. Que coisa linda, né? Sua mãe deve estar muito feliz agora. Seus pais devem estar muito felizes. Se sua esposa estiver, né? Que lindo, hein? É um bando de otário. É a primeira de muitas, porque começou... Ei, é igual a rapariga, primeira vez, né? Olha, fala aí, rapariga. Eu não sei se vocês sabem. Vocês já viram aquela rosa aqui, pessoal? Eu falei aqui, não é que ficaram magoados, comigo, os vendedores de rosas? Foi, foi. O Associação dos Vendedores de Rosas do Brasil. Não é brincadeira. O pessoal andou reclamando. Porque aquela rosa vermelha que vende nas boates, você já deve ter visto, né? O cara chega e fala, ofereça a sua... Normalmente, normalmente, quem recebe a rosa nunca é a esposa. O marido não compra para a esposa. Tu já viu o marido abrir porta do carro para a esposa? Alguém já viu aqui? Só nos filmes. É, só nos filmes. E daí eu abri. Eu vou ser hipócrita. Tu vai dizer, se que ele tu abre, eu digo, não. Eu destravo aqui, ela aqui desce. Não é não. Ela faz a mesma coisa comigo? Ela dirige. Ela está aberta. Quando ela dirige, ela não faz a mesma coisa. Ela, quando dirige, não podia vir abrir. Meu amor, não é? Meu bem. Não quer não. Aí, o que aconteceu? Alguns vendedores de rosas que vendem em boates, em cabarets, com raiva, porque eu disse que aquela rosa, quando o cara compra para a mulher, aquilo ali é o troféu de rapariga. Mas é. Ele está batizentome. A bichinha. E outra. Bota uma coisa na tua cabeça. Rapariga não ama ninguém. Deixa de ser otário. Deixa de ser otário. Rapariga não ama ninguém. Ela quer o teu dinheiro, otário. Ela joga a rosa fora. Você é um otário. Você é um otário. É um bicho. Ela quer o EBS. É notinha de cem. Deixa de ser otário. Rapariga não ama ninguém. Ela não tem coração. Você já viu aqueles totem de loja? É a mesma coisa. Não tem coração. É a conhecida mulher de papelão. A mulher de compensado. Deixe de ser otário. Para com isso, Siqueira. Eu estou defendendo a família brasileira. Você, você homem, olhe nos meus olhos. Se você já deu uma rosa a uma rapariga, você vai rir agora. Olhe dentro dos meus olhos. É para olhar nos meus olhos. Não baixa o volume da TV, não. Madame. Está aprontando o jantar agora desse canalha. Ela soltou a panela. Ela soltou a panela. O que foi? Alexa. Rapariga. Alexa. Rapariga. Não é Alexa. Eu estou falando da maquininha, daquela... Rapai. Isso é uma maldade do campo. Eu estou falando da maquininha que quando você fala, fica... Ela. Rapariga. É uma mulher que gosta de dinheiro. E de troféu. Se você rir agora, você já deu uma rosa para a sua amante. Se você rir agora, você já abriu a porta para a sua amante. Façamos o seguinte. Entregue o seu celular para a sua esposa agora. Destravado. Entregue o celular para a sua esposa agora. Sem senha. Deixe ela olhar a pesquisa do seu Instagram. O Instagram. Olha o que é que ele pesquisa, madame. Apareceu uma menina aí. De biquíni. Tudo aberto. Porque agora é assim as fotos. Ligamento, o povo escondia. Saia, né? Agora é. Ele vai dizer que a publicidade apareceu. Se o madame, olha a pesquisa do seu marido agora. Feriado. Só tem uma forma de você compensar a sua esposa. Leve ela para jantar hoje. Se você chamar a sua esposa para jantar hoje. Não, pizza não vale não. Não, vamos pedir uma pizza em casa. Não. Você vai levar ela para jantar hoje. É uma prova que você está desconfiado. Cabra safa. Longe de mim. Plantar discórdia. Na casa das pessoas. Ei, você está rindo aqui aí, hein? Cala-te, boca, Siqueira. O pai está ruim, viu? O pai está ruim. O pai está ruim. Está rindo de quê? Acho que escapou, foi. Está valendo ainda. Ei! Ei! Cadê o celular? Madame, vá no carro dele. Tem um chip escondido atrás do step. Tem um durexzinho pertinho da bateria. Ele está lá. O chip, vá lá. Colado na bateria. Vá lá, madame. Tem caixa de som? Tem. Tem. Não tem um tubinho. Não tem um buraquinho ali que saiu grave. Enfia a mão ali. Se a senhora não achar uma calcinha, me dane. Levanta o tapete. A senhora vai achar, no mínimo, uma tarraxinha de brinco. Que não é seu! Não é seu! Ah, foi a menina do Lava Jato. Mentira! Mentiroso! Hein? Embaixo do step. Embaixo do step. Embaixo do step. Madame do step. Madame, vá agora. Peça a chave do carro. Madame, é fácil de tirar. Tem umas borboletazinhas. Você sabe? Girou. Levantou o pneu. Está lá, madame. Madame, dentro da chuteira dele. Aquela que ela usa quarta-feira. Aquela que ele usa quarta-feira para jogar bola. Está dentro da chuteira. Olhe nesses lugares. Eu estou dando as dicas, madame. Na palmilha. A palmilha da chuteira. Levante. Levante. O nome dela está lá. E se achar a camisinha. Não, porque o Ministério da Saúde estava no caminho e deu. Siqueira, Siqueira. Rapaz, Deus me perdoe, mas o senhor está se metendo mais nesse programa. Siqueira, amor. Tchau, tchau.